Vidiato viveu há muito tempo atrás na Serra da Estrela. Foi o líder das tribos lusitanas e enfrentou os romanos na Península Ibérica. Os romanos eram matreiros e convenceram os lusitanos a largar as armas para viverem em paz. Com os lusitanos desarmados, os romanos fizeram deles escravos e mataram muitos deles. Esse fez com que as tribos se refugiassem nas montanhas e elegessem o mais forte e destemido como seu chefe, Vidiato. Vidiato lançou o pânico entre os romanos, pois com menos gente e com armas mais fracas, conseguia derrotar legiões internas. Como não o conseguiam capturar, os romanos subordinaram três amigos dele para o assassinar no ano 139 a.C.